Joga pro UOL, joga pro UOL, joga pro UOL Os são fãs, olha, olha, olha pra trás, vai, vai Pébola, 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 pébola Fica de quatro, vai, vai, fica de, fica de, fica de, fica de, vai Pébola, 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 pébola Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto o busão Olha, olha, olha pra trás, vai, vai É bola, 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 é bola É bola, é bola, é bola, é bola, é bola